Eu antigamente via vídeos de alguns mestres japoneses, etc. Falaram, isso é tudo mentira. Eu fui numa demonstração do Watanabe-Sensei em Tóquio, mais uns 15, 20 anos atrás. Eu vi uma coisa que eu falei, isso aí é uma palhaçada, onde se viu? O cara fica pulando aí, o outro fica... Isso não existe, né? Eu falava isso. Agora eu estou fazendo coisas desse tipo. O que existe é o seguinte, existe uma energia, uma energia no universo que permeia todas as coisas. Essa energia foi a que criou o mundo. Quando surgiu o Big Bang, ela estava lá, presente no Big Bang. Foi ela que fez a matéria toda se concentrar num ponto. E foi ela que fez essa matéria explodir, criar o Sol, os planetas e tudo. E daí criou o Sol, criou as luas, criou as plantas, os animais, a Terra, tudo. E essa energia está em volta de tudo. E ela está totalmente conectada. O que acontece é o seguinte, essas técnicas, que é chamado non-touch, os americanos chamam de non-touch. Não sei como fala isso em japonês, né? Ou quer dizer, aiki, pode chamar aiki, mas aiki é um termo tão amplo que fica um pouco... Então, non-touch eu acho que é melhor. Todas as artes japonesas, elas têm esse espírito de harmonia com essa energia universal, com o Ki. Você pode chamar o Espírito Santo, você pode chamar a grande natureza, você pode chamar as leis universais, enfim. A fato é que existe uma lei aí, que não é uma coisa que você enxerga assim materialmente, objetivamente, mas ela é subjetiva. Mas você pode sentir, você pode sentir a energia. O Osansei, nessa altura do campeonato, 1942, ele resolveu criar o Aikido. Então, o que é o Aikido? O Aikido é um caminho para você conseguir entrar em harmonia com essa energia universal, com esse Ki universal. E você aprender a usar ele no dia a dia. Então, por isso ele chamou a arte de Aikido. A em japonês quer dizer juntar, encaixar. O Musume tem que haver uma transformação de uma coisa na outra. Isso é Aiki, a energia. Então, eu vou encaixar, juntar com essa energia. Então, Aikido, na visão do fundador, era a arte do amor. Mas, não é aquele amor sentimental, melodramático. Ai, minha querida, meu bem. Não é esse amor. É amor de, ó, vamos fazer as coisas. Vamos ser honestos, vamos ser bonitos. Vamos unir. Vamos trabalhar juntos. Vamos progredir juntos. Vamos crescer juntos. Esse é o amor do Aikido. Para desenvolver as pessoas. Isso aí. Quando o Osansei fez essa arte dele, ele fez pensando nisso. Que as pessoas praticavam e mudavam. O japonês chama de Kokoro. Kokoro é a mente mais o teu sentimento. Então, uma tá ligada com a outra. Então, você tem que a mente e corpo tem que estar... Kokoro e corpo tem que estar junto, né? Então, quando você faz isso, você consegue dirigir essa energia aqui. Essa energia aqui. Então, daí vem o Aikido. E aí, eu treinei com o professor Ono. Então, o professor Ono, né? Era, de certa forma, uma pessoa que tinha o mesmo espírito do que eu, né? E o professor Ono. Depois, o cara mais saiu, então ficou o professor Ono. Então, o que que era o treino do professor Ono? O treino do professor Ono é você fazer ginástica, né? Alongar. Ele... Era impressionante o que ele fazia com o corpo dele. Eu nunca vi uma pessoa fazer isso. É... Parece um iogue, né? É impressionante como ele fazia isso. A gente fazia aquilo lá. E... Ele fazia muito treino também. De desenvolvimento do centro. Então, por exemplo, você deitava. E aí, ele mandava você respirar com o Seikatandei, né? Uma vez, ele foi lá no Japão. Conheceu lá o professor Tohei. O Tohei tinha quatro princípios, né? Era relaxar completamente, né? Concentrar no Seikatandei. Manter o peso embaixo. E estender o Ki. Então, ele tinha escutado isso. Então, ele naturalmente colocava aquilo na... Hoje eu sei isso. Naquele tempo eu não sabia. Ele naturalmente colocava aquele... Então, ele já treinava isso aí. Essas quatro coisas a gente treinava. Quer dizer, não importava a marcialidade. O que importava era desenvolver... O que? Desenvolver a energia, né? Mas, naquele tempo também ele não tinha essa energia que eu vi nos filmes que eles faziam. Fazendo, né? Que gostoso, né? Só mexer couro, só mexer... Bom... É isso aí que eu... Só mexendo... Aquele tempo eu não tinha, mas aí é que tá o que eu falo, acredita a fé, né? Então a gente tinha aquela fé, fala puxa eu quero aprender esse negócio porque é muito bom, imagina ó, o cara consegue a distância fazer, você precisa aprender essa energia, tá? Então é a inspiração de, e o Sansei, então o Sansei contava uma história de que arrancava a árvore do chão, então é uma coisa mágica, né? Eu quero aprender isso aí, quer dizer, é isso que motivava a gente, vai ficar lá, vai ficar treinando. Bom, você tem bastante sensível, você tem bastante sensível, nossa, você é muito sensível, vixi, olha, nossa. É muito, é, esse é, ele é pequeno, quase igual o Camilo, nossa, nossa, é que sabe o que, ele treinou muito no Sansei, então eles ficam sensíveis, é por isso.